hoje amanheci o dia na verdade tá vendo esse leite aqui já tomaram aqui uma dois litros desse leite hoje com cuscuz e abóbora cozida aquelas abóbras de comer com leite meu sogro e pai, pai gosta muito meu deus do céu só que eu falo que não pode comer muito aí eu tive que ferver mais dois litros de leite de vaca para mais tarde quando eles quiser comer um café com leite ter leite fervido e estou aproveitando fazendo aqui um docinho de leite doce de leite cortado aquele doce de leite caroço olha tem no canal tem no canal como fazer tem gente que coloca em 4 litros de leite e coloca 1 kg de açúcar não precisa gente o segredo não é você colocar muito açúcar você vai ficar muito enjoativo ou aqui o leite estava até aqui ó que no máximo 3 litros de leite eu coloquei só meio quilo de açúcar mais do que isso eu não coloco e é o suficiente é só ter paciência deixar ele ó ó como é que ele fica cortadinho coloquei três colheres de vinagre para ele cortar e tá bom hoje aqui eu ia esquentando já o feijão pensei que a colher tinha caído olha assim muito bom está vendo aqui essa panela estava cheia de abóbora eu cozinei ela com a casca porque meu marido disse que a vitamina está na casca eles amassam bem amassadinha no prato e mete leite dentro essa é a abóbora para comer com leite como é que é o nome da abóbora e aqui ó isso aqui é uma bacia de mamão que eu cortei hoje já que meu pai gosta muito de mamão ontem eu cortei falou ele veio na geladeira duas vezes pegar água cadê o meu 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 pai eu cortei um mamão só não viu mamão na geladeira e hoje eu cortei mostrei pra ele e eu deixei aqui em cima viu e aí é uma bacia daqui a pouco ele começa num todinho gente ele gosta demais de mamão ó tá vendo o leite você tem que ficar de oi tá vendo aqui ó ele já tá quase subindo tem que deixar ele ferver ferver você tira aí para não derramar gente acaba com fogão um agar com fogão normal se você deixar se não tomar um piscar de oi ele derrama e o docinho aí já tá ó chegando um ponto olha gente meu doce já tá num ponto olha que delícia ó tá assim gente já tá bom tá vendo o negócio bem vermelhinho ó ele já tá bom e se você deixar coisa mais ele vai ficar tipo aquele doce grudento então é que ele ficou cremoso ó tá vendo olha como é que ele já tá ótimo ó doce com caroço ó que delícia ó olha olha pra vocês verem olha só olha caroço caroção que delícia gente já tá no ponto eu vou tirar ele porque se eu deixar mais ele aqui ele vai ficar tipo ele vai ficar grudando então ele vai ficar cremoso aqui ele já tá no ponto fica bem cremoso pra você por do almoço um pouquinho de doce de um alvinho é muito bom enquanto isso também aqui ó já tem feijão aqui no fogo aqui na roça feijão é assim ó ó na roça que o feijão é assim ó ó carne dentro bem temperado olha bem temperado mesmo aqui ó ó gente aqui tá vendo essa rapa aqui ó aqui também pode colocar farinha e comer uma delícia e minha filha já tá querendo lembrei aqui só que ela não gosta com farinha lembrei rapaz já tá com a colher na mão pronto pronto ela gosta muito esse doce só um monte que deu gente a gente esse aqui é um doce de mamão eu fiz esses dois que o pai falou que não ficar muito bom não só que eu fiz um doce de mamão maduro olha que delícia olha a caldinha dele ó olha fiz pouco só eu gosto eu e meu marido meu pai que gosta de que gostam os meninos não gostam aí eu reservo e coloco nessas vasilhinhas porque é transparente e vou comer enquanto isso minha filha tá ali rapando doce de mamão maduro e doce de leite cortado aí ó comendo uma bacia de mamão esse gosta de mamão vai dar dor de barriga já comeu abóbora aí comendo mamão meu deus hein seu luiz parece também tá comendo mamão olha o seu luiz é educado seu luiz como no prato né seu luiz vai comer na bacia se gosta de mamão tá nossa vai comer tudo não né seu luiz como no prato 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 né seu luiz como no